Projeto de lei de número 027, de autoria do vereador Paulo Leite, da Junta Militar, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Moradores do Córrego Crisólita, neste município e da outras providências. Esse projeto já possui parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça, também parecer do nosso jurídico, já foi retirada a pauta pela ausência do autor no dia 13 de abril, passo a palavra ao vereador, autor Paulo Leite, da Junta Militar. Mais uma vez, quero cumprimentar, em nome da diretoria de Crisólita, na pessoa do Cássio, da dona Aldinar, a presidenta, quero cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham, tanto pelas redes sociais, a todos vocês aqui que façam presente, um projeto de suma importância para aquela comunidade, onde se trata de uma organização sem fins lucrativos, e com caráter totalmente beneficente, ou seja, de interesse da sociedade. E gostaria de que essa instituição fosse também declarada de utilidade pública. Então, vou estar contando com o apoio desses vereadores, nossos amigos vereadores aqui, e que nossa comunidade de Crisólita seja beneficiada, e agradecer a presença do Cássio, do Zé, e agradeço ao presidente pela oportunidade. Eu queria, ô presidente, eu queria também estar aqui, somando esse agradecimento ao doutor Cristiano, que ajudou a gente a estar elaborando esse projeto, então, voltado aí para a comunidade de Crisólita. A parte cedida. Também gostaria, vereador Paulo Leidy, parabenizar a vossa excelência pela propositura do projeto, tanto em vista, doutor Gilson e demais colegas, que uma associação, para ela poder avançar, ela precisa estar registrada, como, de fato, essa aí está registrada, e reconhecida como utilidade pública do município, porque, assim, ela vai conseguir avançar para outras esferas, estadual, federal, para conseguir recurso próprio. Isso é muito importante. E a zona rural, por ter a sua fragilidade, de pessoas que precisam, as associações, na maioria das vezes, eu já falei nessa casa, são as prefeituras daquele povo. O povo que mais precisa chega no presidente. Então, isso é muito importante, a propositura desse projeto. Pode contar com o meu voto. Crisólita é uma comunidade que fica ali, vizinha de São Miguel do Pinto, na qual eu também, de vez em quando, participo ali. Vou lá prestigiar com os meus amigos. Então, fiquei muito feliz quando tive conhecimento desse projeto nessa casa. Parabéns, vereador. É, igual o Ailton falou, também serve, assim, de exemplos, de incentivo a todas as associações também, está procurando regularizar a situação do bairro, da comunidade, onde se lida, até mesmo, para a gente estar somando, para estar buscando os recursos, para estar ajudando as associações também. Então, de antemão, presidente, já fica aqui meus agradecimentos e conto com o apoio de cada vereador a essa comunidade de Crisólita. Em votação, o projeto de lei de número 027-2022, se concordam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira votação, por unanimidade dos presentes. Em segunda discussão, palavra, vereador Juvenal Júnior. Senhor presidente, por meio da vossa excelência, que estenda toda a mesa diretora, aos colegas, ao público presente, e também que nos assiste nas redes sociais. Quero aqui parabenizar o vereador Paulo Leite pela proposição, pela sensibilidade, vereador, de trazer para essa casa esse reconhecimento da associação. Eu costumo dizer o seguinte, quando as associações, elas são bem organizadas, quando elas funcionam bem, ela ajuda demais o município. Ela ajuda demais porque é algo, ela já cuida de algo que às vezes o município pode estar destinando aquele recurso para outra situação, porque elas têm autonomia para buscar, como a gente viu aqui, a emenda parlamentar. Ela trata especificamente de uma área específica, ajuda a comunidade, o bairro ao qual está inserido. Então é muito importante, hoje nós temos em Tioflotone várias associações que estão paradas, porque muitas não têm recurso, a documentação está atrasada por falta de um profissional, seja da área contábil, seja da área jurídica, e nós precisamos sim ter essa sensibilidade com as associações. Então quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer aqui nessa casa uma pauta tão importante como essa. Pode contar com o meu voto. Palavra, vereador, doutor Gilson Tista. Sr. Presidente, que eu não poderia deixar de manifestar no projeto dessa natureza nessa noite, quero dizer, Paulo, que a associação, ela é importante, não só importante para o seu próprio local, mas também para o município. O município é um grande parceiro das associações. A Crisólica é um lugarzinho aqui pertinho de Tioflotone, organizado, e agora será mais organizado ainda com essa associação para receber recursos, para seu reconhecimento, porque às vezes você faz um projeto aqui e não tem uma lei específica onde é a Crisólica, mas conheço muito bem a Crisólica, pessoal organizado, pessoal que sabe fazer realmente o trabalho juvenal. E a gente observa que o Ailton era nosso presidente de São Miguel do Pita, uns 8, 10, 12 anos, que, 12 anos, né? E o Ailton recebeu dessa casa aqui, com o voto desse vereador justitista, na época Mila também estava, recebeu uma caçamba. Uma caçamba, Mila e Raulinho também uma caçamba para a associação. Só recebeu porque tinha uma associação organizada para o seu Dio. Então, isso é muito importante. hoje, eu acho que a Crisólica ganha, né? Sai na frente, porque a maioria das nossas associações estão paradas, mas ganha o padrinho para o Leite. Nós estamos aqui para votar favorável. Muito obrigado. Quero cumprimentar o vereador Paulo Leite, que, antes de começar a reunião, falou, será que esses caras vão aprovar meu projeto, né? E, vereador, tenho certeza que Vossa Excelência tem atuado de forma exemplar nessa casa, tem procurado representar os interesses de quem realmente o escolheu, dos seus eleitores, e um projeto como esse mostra a sensibilidade, o compromisso e o trabalho que Vossa Excelência tem desenvolvido. Parabéns pelo projeto, parabéns a todos os moradores do Corpo Crisólica. Faço fotos aí que, muito em breve, tenhamos aqui a votação também de outros projetos para beneficiar essa parceria aí, que já está dando certo. Em segunda votação, o projeto de lei de número 027, se concordam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Quero cumprimentar aqui de maneira especial o pastor Elias Latcher, que está aqui conosco, também o pastor Gil, e o pastor Gil, que já está aqui também conosco, nosso ex-vereador. Tchau, tchau. Tchau, tchau.